Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. No programa de hoje, vamos falar de um assunto grave e urgente, o feminicídio. Você vai conhecer agora a história da Adriana, uma das muitas mulheres que tiveram a vida interrompida pelos parceiros. O feminicídio é a morte violenta de uma mulher que está exatamente ligada ao sexo. É o menosprezo à condição da mulher, é a discriminação em relação à condição de ser mulher ou a violência doméstica e familiar. E é importante que se diga que muitas pessoas acham que o feminicídio é cometido somente pelo parceiro ou no meio, no ambiente doméstico. Na verdade, o feminicídio pode ser cometido até mesmo por um desconhecido. Minha irmã foi assassinada dia 29 de setembro de 2019. Ela deixou a Maria e foi embora, pediu para poder cuidar e foi embora, na sexta-feira à noite. Aí, no sábado, a gente falou com ela o dia todo, conversou com ela. Ela mandava áudio toda hora, perguntando se a Maria tinha comido, se tinha tomado banho, se estava bem. E quando foi no outro dia, por volta de 8h e 27h da manhã, ela mandou uma mensagem assim Meninas, eu vou só mais tarde porque eu estou muito cansada. Como está a Maria? Ela nunca mandava, ela mandava mais, era áudio. E ela sempre falava como, e quando ela escrevia, a gente já conhece. Ela falava como está a Maria. E eu já achei estranho. Eu já sabia que não era ela que tinha falado. Falou que depois que ela começou a trabalhar, a vida deles virou um inferno. Aí, eu já fiquei preocupada. Aí, meu esposo falou, não, então a gente vai descer e vai ver se alguém abre lá para a gente tentar abrir a porta para ver o que está acontecendo. Aí, meu esposo subiu, quando chegou lá tinha um som ligado. Aí, meu esposo desceu, foi lá me falar que tinha um som ligado, mas que preferia chamar o chaveiro, porque ninguém atendeu a porta, só tinha esse som. Aí, eles chamaram o chaveiro. Quando chamaram o chaveiro, eles abriam a porta, a casa estava toda arrumadinha. Estava tudo no lugar certo, né? Aí, meu esposo olhou na cozinha, olhou na sala e foi e andou para o quarto dela. Quando ele chegou no quarto dela, ela estava esfaqueada. Nós temos diversas formas de violência contra a mulher. Algumas já conhecidas da sociedade, outras não. Há exemplos da violência obstétrica, a violência política contra a mulher, o assédio moral, o tráfico de mulheres. São tipos de violências também contra a mulher. Mas temos os tipos de violência previstas na Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial, a violência física, a violência moral, a violência psicológica ou emocional. São também tipificadas na Lei Maria da Penha, mas no âmbito doméstico e familiar. Muitas situações de violência, infelizmente, ainda não são identificadas pela mulher. É aquela possessividade, aquele sentimento de pós, que muitas vezes ela acha que é amor, que é cuidado. Então, a restrição do convívio com a família, que muitas vezes acontece. Seu agressor restringir que ela vá ao encontro da família, que ela converse com amigas, que ela esteja inserida no meio social. A minha irmã amava ele demais. Demais. Então, a gente procurava apoiar ele e mostrar que ele tinha uma família. E para ele sentir que não era daquele jeito, que não era com agressão. Mas ele sempre que ele fazia alguma coisa que machucava ela, ele vinha e ele cobria de amor, de passeios, de até faixa ele já fez. Ele chegava, falava para a família que não aguentava viver sem ela. E muitas das vezes, depois desse tipo de violência psicológica e emocional, o agressor começa a avançar. E aí a gente chama aqui da fase da tensão, a fase das ameaças. E a mulher, mais uma vez, às vezes se sente até mesmo culpada, porque o agressor faz com que a mulher se sinta culpada por aquela situação. E ela, mais uma vez, não procura ajuda, ela não denuncia. E aí ela entra para a fase já da agressão propriamente dita. E aí vem a agressão física, já passa a avançar da psicológica para a física. E se ela também não procura ajuda, pode terminar no feminicídio. Eu peço que a justiça traz ele preso, para amenizar um pouco a dor da minha família. Minha família está sofrendo muito. Ele destruiu, não foi só minha irmã, ele destruiu a família toda. A minha família está toda destruída, toda. A minha família não está vivendo, está vivo, entendeu? Mas a minha família está toda destruída. Eu peço que a justiça faça alguma coisa, assim, nem pela minha irmã, pela minha mãe, mas pela minha sobrinha, pela resposta que ela precisa. O que a gente fala para ela é que a mamãe está no céu. E ela quer ir para o céu de qualquer jeito. Tia, me coloca no avião, então, porque no avião eu consigo chegar no céu. Tia, me dá o número do papai do céu, eu preciso pedir para ele voltar, eu preciso da minha mãe. Infelizmente, histórias semelhantes são registradas diariamente em todo o mundo. Depois do intervalo, eu vou receber a diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, Lúcia Bessa, e o promotor de justiça do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel. A gente te espera para o bate-papo. Até já. O Papo Cidadão está de volta. E para falar sobre feminicídio, eu recebo a doutora Lúcia Bessa, diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, e o doutor Raoni Parreira Maciel, promotor de justiça do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no Papo Cidadão. Nós é que agradecemos, Samanta, a honra é toda nossa. É um prazer estar aqui. Já para começar a falar sobre esse tema, eu gostaria que vocês me falassem qual a definição de feminicídio, até para o pessoal que está em casa poder entender melhor. Samanta, o feminicídio foi criado pela lei em 2015, e o que se pretendeu fazer com isso? Que nós entendamos que o feminicídio é a morte violenta de mulheres, pela simples condição dessa mulher ser mulher. Então, hoje nós temos um índice de feminicídio crescente no nosso país, e há quem diga que tem aumentado o número de denúncias. Eu também acredito que o número de denúncias tem aumentado, doutor. Mas também creio que o número de violência tem aumentado contra as mulheres desse país. E, de modo muito particular, infelizmente, o feminicídio. E a lei mudou alguma coisa? O que a lei veio para mudar? A lei, o que ela fez? Ela tipificou esse homicídio específico, que é o feminicídio. Tem um homicídio e tem várias qualificadoras que deixam o homicídio mais grave por estarem presentes naquele crime. O feminicídio, a partir de 2015, passou a ser uma dessas qualificadoras. Então, a mudança, em termos legais e jurídicos, é essa. Por que ela é importante? Ela é importante, até a doutora falou, porque daí a gente começa a conseguir distinguir esse tipo de homicídio, que é o homicídio da mulher por ser mulher, de todos os outros homicídios que acontecem. Essa distinção é fundamental para a gente poder estar aqui hoje sentado discutindo se está aumentando ou se não está, se continua o mesmo, para a gente discutir políticas públicas para enfrentar esse tipo específico de homicídio. Para poder qualificar os agentes públicos para tratar esse homicídio, como ele tem que ser tratado, por ser diferente dos outros homicídios. Porque eu costumo falar, doutora, que feminicídio sempre aconteceu. Sem dúvida. As mulheres sempre morreram por ser mulheres. Eu atuo no Tribunal do Júri, que é onde a gente julga os crimes de feminicídio, de homicídio como um todo, desde 2012. Então, até 2015, já havia atuado em vários casos em que a mulher havia sido assassinada por ser mulher. Mas a gente não tinha um tipo, então a gente não conseguia distinguir isso. O operador do direito percebia que aquilo ali era um caso diferente. A gente até procurava instrumentos e ferramentas para poder tratar aquele caso porque ele era diferente. Mas a sistematização disso só é possível na hora que você cria o tipo, dá o nome e começa a tratar como algo diferente. Com certeza. E uma das coisas mais importantes, Amanda, foi que o doutor Raoni colocou bem, é a questão da visibilidade desse crime e, a partir da visibilidade, a efetivação de políticas públicas para enfrentar e combater esse crime. Porque aí nós tiramos ele, não do lugar comum, mas de um gênero, e aí a gente especifica. E, ao especificar, é possível fazer políticas públicas específicas. Inclusive, a lei trouxe alguns agravantes, não é? Mulheres, grávidas, ou quando o crime acontece na frente, por exemplo, dos filhos. No que esses agravantes também ajudam a, não só prevenir, mas dar uma pena mais adequada quando os crimes acontecem com essas peculiaridades? A senhora, para ser bem técnico, ela é uma causa de aumento. E ela é muito importante porque, e aí às vezes o advogado vai discordar de mim, mas ela é muito importante porque existe uma política de pena mínima no Brasil. E aí é uma política judicial. Então, o juiz, ele se vê obrigado. Por causa da jurisprudência, na hora que ele vai fixar uma pena por um crime, seja ele qual for, e a gente está falando aqui do homicídio, do feminicídio, ele vai acabar parando muito perto da pena mínima. O crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. E a verdade é que a gente vai raramente encontrar um caso em que o juiz fixou uma pena acima de 20. Qual que é a importância da causa de aumento? A causa de aumento, ela incide no último momento da aplicação da lei. Quando o juiz vai fixar a lei, depois dele fixar todo o procedimento trifásico de fixação da pena, vem a causa de aumento. E a causa de aumento é de um terço a um meio. Então, vamos supor um crime que ficou fixado em 15 anos. Mesmo que o juiz esteja aplicando a jurisprudência, sem nenhuma crítica ao juiz, muito próximo da pena mínima, ele vai levar isso para 20. E saindo um pouco da tecnicidade aqui do doutor Raoni, sou advogada, mas sou extremamente ativista, militante, feminista e defensora dos direitos humanos das mulheres. E em relação a isso, quero dizer que essas qualificadoras são extremamente importantes também para dar a contraprestação devida ao agressor. É uma resposta imediata. Então, o agressor tem que saber que ao cometer aquele crime, com as agravantes que ele assim o fez, ele terá uma resposta do Estado. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. E eu queria sublinhar a última inclusão, que é o feminicídio cometido sob a vigência da medida de proteção. Foi incluído recentemente, se não me engano, em 2018. Foi. E ela é muito importante, porque a medida protetiva é um dos instrumentos que o Estado tem para poder proteger a mulher sem necessariamente encarcerar o agressor. porque a gente não pode encarcerar todo mundo. É claro que é... Fisicamente impossível. Fisicamente impossível. E, às vezes, não é o caso mesmo. Então, a medida protetiva é um instrumento muito importante de manter o afastamento. Mas, de repente, ele não respeita essa medida protetiva. A gente tem que retribuir, mostrar para ele que não respeitar essa medida protetiva vai ter consequências importantes. A pena do crime é pequena, mas se ocorre o feminicídio ou a tentativa de feminicídio sob a medida protetiva, ele vai ganhar a causa de aumento de um terço ou meio e vai aumentar o patamar da pena dele. A gente pode falar que o feminicídio também é um crime relacionado à violência doméstica. A violência doméstica que pode culminar no feminicídio. Mas ele é exclusivamente doméstico? É o inciso 2 do parágrafo que distingue o feminicídio. O feminicídio, na lei, tem dois tipos. Ele tem o crime cometido dentro do ambiente doméstico, que é o inciso 1, e aquele que não é relacionado à violência doméstica, mas ainda assim está tratando de violência de gênero, que é o inciso 2. O que acontece? A lei do feminicídio é de 2015. A gente tem aí quatro anos de aplicação dela. É pouco tempo. Ao passo que a lei de violência doméstica é de 2006. Nós já temos aí 13 anos de aplicação. Então, é muito mais fácil para o operador do direito identificar um caso em que a mulher foi vítima dentro do ambiente doméstico, porque você já tem uma jurisprudência de 12 anos, do que o operador do direito identificar um caso em que ela foi vítima de feminicídio fora do ambiente doméstico, e daí é uma construção de quatro anos. Então, eu acho que alguns casos, eu acho que alguns casos ainda estão passando desapercebidos, casos de feminicídio fora do âmbito doméstico, ainda estão passando desapercebidos do aparelho judicial. Embora, de fato, eu não sei a impressão da doutora, mas a minha impressão é de que no Brasil, por causa da nossa cultura ainda muito machista, é isso mesmo. A maioria dos feminicídios são cometidos dentro de casa por companheiros, por, às vezes, pais, por, às vezes, irmãos, porque existe ainda essa cultura de diminuir a mulher dentro do lar. Chegou uma pergunta aqui pelo Instagram, que é da Bruna Souza. Ela quer saber se uma mulher sofre agressão por um homem que não seja seu cônjuge ou companheiro. Ela está amparada pela Lei Maria da Penha ou configura uma lesão corporal do Código Penal? Olha, a gente teria que analisar o caso específico. A Lei Maria da Penha é mais restrita do que a Lei de Feminicídio, mas não exige que seja cônjuge ou companheiro. Ela trata de violência doméstica e familiar contra a mulher dentro do lar. Então, o irmão pode estar cometendo uma agressão que se enquadre dentro da Lei Maria da Penha. Um pai pode estar cometendo uma agressão. Um tio pode. Um vizinho pode também. O caso concreto é o que vai dizer. Eu não posso aqui falar genericamente sempre vai ser, não. Não é qualquer mulher agredida que está amparada. Mas também não é tão restrito quanto dizer que é só o companheiro e o ex-companheiro, não. Ela tem um pouco mais de amplidão do que isso. Nós temos mais uma participação que nós recebemos pelo Instagram. É do O Designado. Como ficam os transexuais? Nós temos uma decisão bem recente da... Salve engano, doutor, se eu estiver equivocada, se eu me corrija, da terceira turma criminal, terceira câmara criminal do Tribunal de Justiça, onde a turma decidiu, de modo unânime, que é uma tentativa de um crime específico contra o transexual, uma mulher transexual, sim, tentativa de feminicídio. Isso é um grande avanço. Porque antes não era... A gente nem pensava em contemplar, né? Com certeza. Os transexuais nessa questão do feminicídio, né? A questão, eu acho que fica dentro do gênero, né? Exatamente. E o transexual, ele, dentro do gênero dele, ele vai ser respeitado de acordo com o gênero dele. Não é um critério biológico, né? Não. É um critério sociológico. Sociológico, como eu me entendo. Isso, isso. A minha condição. Eu acho que da doutrina é quase pacífico que o transexual está protegido, né? A gente teve um caso, dentro ainda da temática LGBT, a gente teve um caso recentemente em Santa Maria, que foi denunciado um casal de mulheres, e a mulher agrediu a companheira, e ela está denunciada dentro da lei de feminicídio, porque a justiça, ela tem um critério que não é um critério estritamente biológico, né? A justiça está tratando de proteger a mulher como gênero. Nós vamos fazer uma pausa na conversa, mas a gente continua logo depois do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje estamos conversando sobre feminicídio. Comigo aqui no estúdio, a diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, Lúcia Bessa, e o promotor de justiça do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel. Continuando o nosso papo, nós temos dados aqui do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do número de feminicídios no Brasil. Em 2018, foram 63 denúncias de feminicídio, 2.075 tentativas, e de janeiro a junho de 2019, 36 denúncias de feminicídio, 2.688 tentativas. Com base nesses dados, nós podemos falar que o número de feminicídios cresceu ou não, ou então foi a visibilidade sobre esses crimes que aumentou. Tem uma opinião muito particular em relação a isso. A gente preside o Instituto, que a gente faz alguns estudos, e alguns deles têm relatado que, muito embora as mulheres tenham denunciado mais, os crimes têm aumentado mais. A violência contra a mulher tem aumentado. O feminicídio tem aumentado. Todas as violências, não só as tipificadas na Lei Maria da PEM, como todas as outras violências, têm aumentado contra a mulher no Distrito Federal e nesse país. E o que me preocupa, Samanta, e me preocupa de uma maneira muito grande, é de que... Por que essa mulher não está denunciando? Por que essa mulher não procurou os equipamentos públicos? Falta de acesso? Falta de confiança? Falta de conhecimento e informação? Então, são situações que devem ser analisadas e que o poder público tem que estar atento e o poder público tem que entender que esse é um problema extremamente grave e, como grave é o problema, ele tem que ter os equipamentos, os serviços e os instrumentos necessários para fazer essa violência. Eu monitoro os feminicídios desde 2015. A minha percepção é que existe um aumento do número de registro, principalmente porque há um aprendizado judicial e ele deixa de escapar do poder judiciário porque os operadores começam a aprender a lidar com ele. O principal instrumento, como eu disse, esse nosso é a medida protetiva da mulher que procurou o aparelho estatal. Se ela não procura, então essa mulher está invisível para a gente e a gente tem, como a doutora falou, de procurar uma solução para a invisibilidade dessa mulher. Nós recebemos um vídeo da Daniele Fontes e ela tem uma pergunta. Meu nome é Daniele, eu falo de Brasília. O que pode ser feito para diminuir o número de feminicídios? Sensibilizar ainda mais todo o pessoal que lida com essa mulher que chega naquele momento crucial. Nós precisamos também de que os nossos meninos e as nossas meninas possam encontrar outros caminhos para diribir conflitos que não sejam a violência. Nós temos que atacar ali no momento crucial, que é o momento da infância. Nós temos que dizer a eles que muito embora eles vivam em um ambiente de violência, muito embora eles vivam em um ambiente onde o pai desrespeite a mãe e vice-versa, ele pode fazer a diferença, ele pode ser diferente, mas isso eu acredito que nós tenhamos que ter uma intervenção maior de todos os poderes públicos, todos eles, executivo, legislativo, judiciário e a sociedade. Essa luta, sabe, Samanta, que aparece em glória, mas que bom que eu tenho aqui um homem do meu lado, essa mesa paritária, ou esse dispositivo paritário, um homem que demonstra esse otimismo. Isso é excelente. E que nós tenhamos essa visão diante do problema. É possível resolver esse problema? Eu creio sim que é possível. É possível a gente diminuir esse número de feminicídio, é possível a gente diminuir o número de violência contra as mulheres e contra as meninas neste país. Mas há necessidade, em primeiro lugar, que nós sejamos prioridade. Nós, mulheres, temos que estar no elenco de prioridade, não só do governo federal, mas dos governos distritais e os outros governos estaduais. Enquanto nós, mulheres, não formos prioridades, nós pagaremos o alto preço, né? E estamos pagando, doutor Raoni, com as nossas próprias vidas. Eu acredito muito, igual a doutora falou, em educação, sabe? A longo prazo. A longo prazo, o que vai conseguir mudar o cenário é a educação. E educação, pensando mesmo nas crianças que têm que crescer com outro olhar, não esse olhar que a minha geração cresceu ainda, né? Para entender o papel da mulher que não é mais aquele do século passado. Então, eu tenho muita, muita esperança de que a geração que está chegando, né? A geração que está nas escolas hoje, se os equipamentos públicos estiverem presentes para poder mostrar para essas crianças, como a doutora disse, novos caminhos de solução de conflito, para mostrar para essas meninas novas formas de encarar a vida, que não sejam uma forma de subserviência, formas para os meninos de entender que a mulher, a menina que está do lado dele é igual a ele, né? Que não foi assim no passado, mas agora é assim. Eu acho que a longo prazo é aí que a gente vai chegar numa situação de realmente conseguir reduzir os números para números civilizados. Porque o Brasil hoje está ao lado de países que não são países que a gente chama de civilizados. A gente está ao lado de países ditatoriais, como a Arábia Saudita. Esse é o nosso patamar hoje. O nosso patamar hoje a gente olha para a Europa, mas a verdade é que a gente está vivendo em outro tipo de patamar. Então, assim, a situação é trágica. Não confunda o meu otimismo com ilusão. Sem dúvida. A situação é trágica, mas o meu otimismo é olhando para frente. Eu acho que a gente tem que caminhar, continuar brigando, continuar lutando, gritando mesmo, né? Mas a educação, para mim, é a única saída porque construir uma sociedade de gente que consegue se ver como igual é o que vai acabar com essa chaga da nossa sociedade. Com certeza. E uma frase que eu percebo que era muito repetida há anos atrás e que agora ela já está sendo desconstruída é aquela em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E agora a gente já está ouvindo uma versão de não, em briga de marido e mulher você tem que meter a colher? Sim, não é? E aí até sobre isso, qualquer um pode denunciar se, por exemplo, ver algum caso de violência, se está lá em casa ouvir gritos, alguma coisa, pode ligar, pode denunciar e se isso for possível, como? Quais os mecanismos que essas pessoas têm para poder denunciar? Nós temos a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, temos as Delegacias Ciclos Cricionais, nós temos aí o 180, que é um veículo extremamente hábil e competente e nós temos que denunciar, sim. Agora, aí tem uma coisinha, eu só denuncio se eu confio. Se eu não confiar, eu morro aonde eu sofri a minha violência. Então, eu tenho que confiar que o Estado, que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário estão em condições de me atender na imediatidade que eu necessito, naquele momento crucial. se eu entender que esses equipamentos não são hábitos o suficiente, Samanta, eu não denuncio. Então, aqui também é um apelo para que o Estado assuma o seu papel, o seu papel que é crucial, vital e preponderante no combate e enfrentamento a todas as formas de violência. Ele assume o seu papel para que as nossas vidas sejam asseguradas, garantidas e que nós possamos viver, que é o que nós queremos. É isso que nós queremos, viver e viver sem violência. Então, fica um apelo também para quem está assistindo, que sinta segurança. Normalmente, o vizinho escutou alguma coisa, a gente fala isso, a mulher está sofrendo a violência, o vizinho está ouvindo. Ou a família está sabendo. O papel dele é sim, é ligar e avisar. A família, ela vai tentar intervir de uma forma, a primeira família vai intervir tentando ela apaziguar a situação, faz parte. Mas quando ela percebe que não é ela que vai resolver, ela tem que denunciar. Com certeza. Não sejamos omissos. Não. A omissão mata. A omissão mata. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Nós é que agradecemos, Samanta. É uma honra estar aqui com vocês. Foi muito bom, a gente agradece mesmo. Eu conversei com a diretora de gênero do Fórum de Mulheres do Mercosul, Lúcia Bessa, e com o promotor de justiça do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel. Quero agradecer a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho